Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 252 da nossa série Luís Joga Minecraft. E bem, eu trago-vos aqui um episódio bem difícil de vos trazer. Já há 7 meses que eu não ponho vídeo. E antes desse vídeo, antes dos últimos 3 ou 4 vídeos que eu coloquei, passou-se outros 6 meses. Ou seja, há praticamente há mais de um ano que eu não coloco vídeos no canal. E esse é um motivo que me traz a anunciar, como vocês já viram no título, que é o final desta temporada. Deste mundo. Vai ser o último episódio que eu vou jogar neste mundo. Pelo menos, eu penso que vai ser. Eu tive bastante tempo para pensar nos últimos meses que eu tive fora do jogo e fora dos vídeos. Eu penso que o que me manteve mais afastado foi mesmo a falta de interesse aqui no jogo. E eu pensei sempre que era devido a eu já jogar há muito tempo aqui o jogo. E se calhar até é. Mas eu acho que a principal razão é mesmo eu já ter praticamente tudo neste mundo. Não tem tudo. Tem muitas coisas incompletas. Por exemplo, este castelo. Vocês estão a ver a consta isto aqui nos primeiros episódios aqui do mundo. Mas eu simplesmente não acabei. E esse foi um dos meus defeitos de início. Os projetos que eu comecei de início eu praticamente não os acabei. Agora mais no final já estava mais ciente disso e já quis mais acabar os projetos. Mas esse foi um dos meus problemas logo de início quando eu comecei a série. Eu comecei esta série no dia 28 de dezembro de 2012. Ou seja, já faz... já vai fazer 8 anos este ano. Mas pronto, faz 7 anos que eu tenho esta série. E eu há 7 anos atrás... Eu era um pouco mais novo que agora. Eu tinha 16 anos quando eu comecei este mundo. E eu agora tenho 23. Para as que já fazia 24. E sem dúvida que o meu pensamento e as minhas ideias e os meus gostos mudaram bastante desde que eu comecei este mundo. E então é isso. O objetivo não é acabar com os vídeos. O objetivo é acabar com esta série. Porque como eu já vos disse, eu sinto que eu tenho tudo. Eu sinto que saem uma nova atualização. E eu só tenho 3 ou 4 pontos a pegar. É só pegar nos ítems que eu já tenho. Eu tenho baús e baús cheios de ítems. Todos os ítems. Desde caveiras que eu posso ir a qualquer momento lá ao Nether. E conseguir as caveiras que eu quiser. Desde pedra, desde diamantes, desde beacons. Tudo. Eu tenho de tudo. E isso tira-me bastante a vontade de jogar. Porque o que eu gosto demais deste jogo é mesmo a parte da recolha de ítems. A parte de farmar. Eu acho que é isso que eu mais gosto. E eu já tenho praticamente as farms todas. E tira-me bastante o gozo vir jogar. E não ter que estar a farmar ítems para fazer um projeto. Porque eu tenho praticamente tudo. E isso tira-me bastante a vontade. Há uns meses atrás eu fiz uma votação aqui no YouTube. E também no Twitter. Se eu não estou a perguntar-vos o que é que vocês preferiam. Se eu só devia começar o novo mundo. Ou se eu me deveria afastar deste mundo. Como alguns tipos já fizeram. Por exemplo, o Forever. Afastar-me deste mundo 15 ou 20 mil blocos. E começar daí. E quem ganhou foi mesmo começar o novo mundo. Foi eu que teve mais votos. E eu... É nestes últimos meses que eu tenho estado parado. Eu tenho estado a pensar bastante no que fazer. E eu decidi mesmo começar o novo mundo. Eu vou começar uma nova temporada. Eu vou começar tudo novo. E eu acho que a razão pela qual eu tenho estado tão ausente nestes últimos meses. É... Eu sou... Isto aqui é mesmo a minha pessoa. Eu sou muito apogado às coisas. E eu não queria ver livre deste mundo. Principalmente porque quem vê esta série vem por este mundo. Mas eu sei que quem me quiser seguir vai me acompanhar no outro mundo. E vamos viver lá. Boas aventuras. Bons episódios. Bons projetos. Mas eu tenho muito medo de abandonar este mundo. Porque eu tenho aqui muitas horas passadas. Desde a farm de slimes. Desde a farm de... De escolete Twitter. Desde tudo. Eu tenho muitos projetos. E agora deve estar a passar aí imagens de todos os projetos que eu fiz nestes últimos anos. É o que não parece muita coisa. Mas... São projetos que demoraram muito tempo a fazer. Demoraram mesmo muito tempo a fazer. E o que eu consegui fazer nestes anos. E eu diverti-me bastante. A fazer os episódios foram 250 episódios. 252 com este aqui. Pronto. Foi bastante. Foi mesmo que aí na descrição vocês deixassem a vossa opinião. Em relação a isto. Visto que... Esta série faz o canal. Praticamente. Esta série é o canal. Mas bem. Eu sinto mesmo que... Que é melhor o fim. E começar fresh. Começar algo novo. Porque... É isso. Eu não vou estar muito mais a repetir. Eu sinto que... Consegui alcançar praticamente tudo. Aqui nesta série. Vários farms massivas. Muitos projetos incompletos. Eu pedi-me... Eu nesse aspecto. Nesta próxima série eu quero... Eu quero-me... Eu quero-me dedicar mais um pouco. Para acabar os projetos. Tenho aqui o projeto deste castelo. Que não ficou acabado. Tenho... O castelo original. Que é a minha base. Não sequer está acabado. Muitos projetos inacabados. Mas é isso. É ao não me cartar muito mais a prolongar. Muita gente pediu nestes últimos anos o mapa para download. E... Eu vou deixar o mapa para download. Eu acho que vocês merecem. Vocês todos que acompanharam aqui a série. Merecem o download. E despertar o que eu fiz. Aqui nesta série. Foram muitas horas. Portanto. Aproveitem bem aqui o mapa. Explorem bem. Tirei ideias. Mas... É isso pessoal. Eu não vou estar muito mais a prolongar. Isto aqui não é uma despedida. Mas sim. Um adeus. A gente vê-se no próximo episódio da nova temporada. Vai sair muito brevemente. Como eu vos disse. Isto aqui não é o deus. Eu até já. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.